Música Proposta pelo presidente da comissão de atenção a pessoa idosa, Ricardo Quirino, do Republicanos, a Alego promoveu nesta segunda-feira uma roda de conversa, em prol da ampliação e fortalecimento dos conselhos e fundos da pessoa idosa no estado. O parlamentar falou da relevância do evento. Um assunto de extrema importância. Quando se fala de conselho, você está falando de crescimento da política que defende a pessoa idosa, acompanhamento e desenvolvimento. Então, através do trabalho dos conselhos, a gente consegue desenvolver com segurança jurídica tudo aquilo que a administração pública faz ou pretende fazer em defesa da pessoa idosa. Então, essa roda de conversas hoje, olha, algo assim extraordinário. A reunião contou com a presença de gestores municipais, em especial prefeitos e secretários de assistência social, vereadores, conselheiros estaduais e municipais dos idosos, profissionais de contabilidade e comunidade em geral. As pessoas têm que entender que se nos mantermos formados, a gente vai saber como possamos ajudar as pessoas que assim precisam, muitas das vezes, de atenção, de mais segurança, de mais, vamos dizer assim, de pessoas que podem auxiliá-las. Como assim a gente sabe que hoje a terceira idade é uma das pessoas, muitas das vezes, que precisa desse auxílio. Além do debate, a ocasião também contou com a apresentação oficial do projeto Conselho do Idoso pelo promotor de justiça, Marcelo Machado. A minha fala hoje é mais no sentido de apresentar que existe um projeto com o apoio de várias instituições diferentes que acreditam nos conselhos. Então, para você que é conselho municipal, existem várias instituições que acreditam em vocês. Essa que é a fala. Existem várias instituições que acreditam em vocês, que houve um primeiro passo de criação desses conselhos e que a gente está avançando agora numa segunda etapa em relação àqueles municípios que implementaram no sentido de fortalecer vocês. A gente quer fortalecer esses conselhos. E naqueles municípios que ainda não têm, a gente ainda quer dar a mão, a gente quer apoiar para que nesses municípios que não existem um conselho ou que não existe o fundo ainda, para a gente criar esse conselho, para a gente criar esse fundo e para a gente trabalhar, para a gente ajudar essas pessoas. Obrigado. Obrigado.